Olá pessoal, o canal Tchê Músicas Populares tem um tutorial interessante que é como mudar a região da Play Store ou do Marketing de Brasil para Estados Unidos ou os países que vocês quiserem sem root, isso mesmo, não necessita de root não vai precisar de root esse tutorial o aplicativo que vocês tem que baixar olha lá, a banca de revista, esse programa aqui na Play Store, ZeroVPN é o nome desse programa, vocês estão olhando aí, vocês baixam ele dentro da Play Store brasileira mesmo, aí vem no ZeroVPN e clica em Play Store aqui ó, ZeroVPN, abrir clica aqui, escolhe o país vai procurando pela bandeira, escolhe o país e clica e conecte depois disso, vai estar conectado depois disso, não necessita de root vocês não vão precisar ter root olha lá, a banca de revista que é só na loja americana para provar que está nos Estados Unidos os aplicativos pagos estão em dólar vamos abrir um aqui não dá para, não está dando para focar mas está na loja dos Estados Unidos alguns, olha os jogos da loja americana e aí bebezinho, che músicas populares trazendo esse tutorial para vocês che músicas populares olha lá esse jogo aqui eu nunca tinha visto na loja brasileira olha aí aí vocês vão ter acesso a loja dos Estados Unidos que o Wi-Fi aqui está fraco aí não está dando para abrir as lojas olha lá os aplicativos tem até banca de revista que não tem na loja brasileira isso mesmo che músicas populares trouxe um tutorial de como mudar a loja do marketing para o país que vocês quiserem sem root não precisa ter root é isso mesmo 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 é isso mesmo